Segundo episódio, rapaziadinha, continuando aqui a nossa saga da nossa casinha, que a Cintia, pelo amor de Deus, eu achei que a Cintia era mais organizada, mas pelo jeito eu que vou organizar essa casa. Ih, eu tô com fome e não tenho comida. Aí ó, você já vê como a pessoa é que ela não tem comida, mano, é brincadeira isso aí, né? Vou atrás de comida. Ah, agora sim, filho. Vamos acertando aqui um... Nossa, agora sim, peguei quantos? Peguei nada, achei que ia pegar mais. Ó, então, nesse episódio aqui, vamos continuar dando uma saga na nossa casinha, deixar ela bonitinha e, tipo, dar uma evoluída mais, deixar mais organizada e depois a gente começar a dar uma focada aí pra outros lugares. Quer dizer assim, a gente tem que pegar, por exemplo, pra gente ir pra outros lugares da hora, a gente tem que ter um escudo também. Não sei se tem, aqui também tem... Ih, carai, quebrou meu machado. Aqui também tem roupinha pra você ficar mais, tipo, ou não? Não, roupa não. A gente tem que usar amuleto pra ir pros lugares, tipo, se a gente for pra um lugar muito frio, tem que usar o amuleto pra esquentar. Entendeu. Mas aí a gente precisa construir... O que que essa menina tá querendo? Essa menina tá carente, pô. Eu falei pra ela coletar recursos, ela não foi. Peguixosa. Tô coletando um pouco de coisa aqui pra gente fazer, mas dá uma evoluída. Cara, é legal a gente começar a fechar também nossa... nossa casinha. Dá uma... Não, eu vou quebrar essa segunda que eu fiz aqui, já que a gente fez a outra ali. Essa aqui ficou afundada no... É, ficou mesmo. A construtora, né, mano? Que é meio fraca, né? A arquiteta meio... A construtora fraca nada. Meia boca. Só... A única coisa que a Cintia joga é joguinho de construção. Aí chega no joguinho de construção, não sabe construir. Aí é foda. Aí, ó. Tá quebrando nossa casa. Mano, falar em comida... Tinha carne lá, tá? Que eu tinha deixado o feito. Não, eu peguei. Ah, você pegou? Mas eu preciso de 15 pedra pra fazer a serraria. Nossa, eu tô com pedra pra caramba aqui, mano. Mano, você tem que andar com as três paradas no seu inventário, véi. Pra você poder catar madeira e catar pedra. Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. Ah, esse aqui é bom. Vou matar um lobo aqui, mano. Que eu preciso pegar mais um dente de lobo aqui. E aí eu já consigo fazer um negócio pra gente fazer corda e os cacete. Cadê os lobos? Cadê os lobos? Ah, achei vocês. Ih, apareceu a borboleta. Vai lá, caça, que eu tô brincando com os lobos aqui. Vem. Eita porra. Agora não tem pra ninguém, fio. Agora eu com essa espadinha aqui me segura, meu parceiro. Vou matar todo mundo. Nossa, coletei... Caraca, os caras estavam com dente, hein, mano. Você tá maluco. Caraca, coletei... Ih, uma lhama. Pior que o lobo me viu. Ai. Nossa, olha o outro bicho aqui, ó. Ai, não, cara. Pô, o cara me deu hit kill, mano. Nossa senhora. Aquele bicho que roda lá, mano. Pô, me deu hit kill. Pô, a lhama vai fugir, porque o lobo é chato. Ah, véi. Que merda, hein. Puta, eu vou ter que ir lá buscar meu bagulho agora. Nossa, brincadeira aquele bicho. Foge não, lhama, foge não. Porra, mano. Pior que eu vou ter que começar... Vou ter que fazer aquele negocinho lá do... Vou ter que fazer aquele negocinho do... Do colar, hein, véi. Ah, o lobo... Ela vai embora, ela vai embora, ela vai embora. Pô, o lobo estragou aqui eu pegar a lhama. Perdeu mesmo? Não é? Matou ele, né? Vamos embora. Ah, que saco, mano. Pô, sacanagem. Tava mal feito. Mano, eu nem vi quanto que eu tava de vida, mas... Putz, a bichinha rodou e me matou, véi. Que desgraçada. E a gente precisa desse... Da concha desse bicho pra um monte de coisa. Cinco, oito. Tá, beleza. Não, fechou. Acho que vai dar pra fazer esse bagulho aqui. Cara, a gente não consegue expandir a nossa casa, né, mano? Tipo, esse bagulho que a gente tá fazendo as construções ali. A gente não consegue expandir ele, deixar maior não, né? Tem que fazer um... Construir um do lado do outro, né? Pode construir a mão livre. Isso é bom também. Ao invés de usar a construção pronta, pega as peças e monta do jeito que quiser. Mas aí, se eu quiser aqui só quebrar e, tipo, expandir, dá também, né? Não, mas... Pô, Cintia, você quebrou... Pô, você é brincadeira, mano. Agora eu vi que você quebrou. Ih, chegou mais um brincadeiro aqui. Fala com ele. Fala pra ele ficar. E aí, amigão. Nice to meet you. Prazer é meu. This place is a little new to me. É, é novo pra gente também, meu parça. I don't think I... Your village for the night. Leave my village. Somewhere. But your village doesn't meet my needs. Quando ele fala que... Ah, preciso pegar outra cama. É, tem que upar mais. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então, calma aí, cara. Não vai embora não, hein? Não, não adianta fazer cama pra ele agora, não. Acho que a gente tem que upar mais. Ah, é? Então tá. É, se tu ver aqui, olha, ele vai mostrar que ele tá bloqueado. Daqui? Eu vou fazer alguma outra coisa. É, faz o bagulho aí, cara. Eu precisava desse bagulho aí, cara. Você quebrou e não fez. Pô, brincadeira, hein? Tá, deixa eu ver o que eu preciso. Oh, eu queria esse hamburguinho aí. Vai embora não, hamburguinho. Fica aqui. Tá, deixa eu ver o que eu preciso pra fazer esse bagulho. A gente tem que upar mais a vila aqui pra liberar. Preciso de oito e cinco. Tá, oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, o hamburguer ficou. Caralho, mano. Essa porra não quebra não, velho. Não pega, não pega. Tô usando. Não, tô botando mais madeira. Caralho, mano. Não vai quebrar. Que isso, velho? O bagulho não quebra não, mano. Eu acho que com a mão quebra mais rápido. Você me fez gastar o bagulho pra falar que dá pra quebrar com a mão e brincar. Tá, tem que esperar processar, então. Vai brincando de construção aqui, ó. Dá uma expandida no bagulho aqui pra nós. Tá, deixa que eu brinque, então. Peraí. Tem que botar a fundação pra... Tá, tem que botar a fundação pra depois... Não, mas dá pra fazer... Ah, isso. Isso que eu ia falar. Ih, mas eu acho que a minha fundação ficou torto. Ficou não, mano. A impressão soa. É porque o bagulho é meio assim também. É porque a gente tá num lugar meio... Caralho, vai demorar isso aqui, mano. Constrói mais um aqui, ó. Porra, Cintia, mas para de ser brega, né? Pelo amor de Deus. Um bagulho de um jeito, outro bagulho de outro. Porra. É de madeira, ué. Porra, mas daí a gente tá... Ela é muito brega, cara. Eu não consigo. Ou faz tudo de madeira ou muda. Essa fundação tá torta. Não tá, pô. Impressão sua. Não tá torta não, cara. Tá assim. Então tá expandi... Peraí. Cinco. Deixa eu ver se precisa mais de cinco. Não, tá certo. É isso. Isso daqui é o que, mano? Isso daqui é de granito? Ah, não. Aí, Cintia. Era só fazer o bagulho. Ah, cabeçuda. O quê? Ao invés de você usar o log wall, você usa o check corner ali. Vai ficar igualzinho, tipo, do mesmo jeito, tá ligado? Tô falando a parte que você... Tô falando a parte que você... Ô, meu Deus do céu. Como é que eu fico com o negócio sem nada na mão? Ih, eu não sei. Eu tô com... Cuidado pra não quebrar nossas coisas. Não, quebra aí, pô. Vamos arrumar. Não, mas se cair... Arrumar o quê? Isso aqui, ó. Vamos deixar tudo de ladinho um do outro. A gente tem que aprimorar essa bancada também. Tem que construir ela num lugar que vai ser permanente antes de eu upar, porque senão depois a gente... É que aqui, ó, dá pra gente fazer o negócio. Calma aí. Dá pra colocar um outro... Ah, não dá. Ficou maior, né? Nossa, se ficou real. Tá, deixa quieto. Calma aí, calma aí. Não fecha ainda não, filha. Pera aí. Esse lado aqui deixa aberto primeiro. Constrói esse daí, você constrói na parte de trás. Eita, porra. O que é esse bagulho em volta? É o negócio do nosso limite da vila. O que que é esse tá... O que que essas meninas tão gemendo aí, caralho? Tá, deixa eu construir um negócio aqui de novo. Tá. Tá, isso aqui não dá. Beleza, construí aqui. Ó, construí um bagulho novo aqui pra nós, ó. Vai lá no lado. Esse aqui dá corda. Dry Sting, não sei o que é isso. Tá, que mais que a gente pode fazer aqui, mano? Como que... A gente evolui, que você falou? Tem que evoluir a bancada. Então, mas como que evolui? Tem que clicar nela aí. Ah, mas não tem nada, tipo... Aham, tá. Esse aqui, esse aqui. Ah, dá pra gente fazer um bagulho de dois andares também, véi. Aprimorar a bancada. A gente precisa de... Onde você clicou pra fazer isso? Aqui em cima, ó. Aprimorar. Aonde, princesa? Eu não tô vendo, ó. Clica nela. Aí aqui tem receita e do lado tem aprimorar. Ah, achei. Show. Shell. E, rapaz... Ainda da concha daquele bicho. Foda é achar esse desgraçado, né, mano? Tá, vamos fazer o seguinte. Ah, não tô conseguindo encaixar o telhado aqui. Hmm, parede. Eu não tô conseguindo encaixar o telhado. Vê se tu consegue colocar telhado ali. Eu não tô conseguindo. Cara, é difícil construir esse bagulho, hein, mano? Nossa senhora, véi. Tem que colocar telhado lá do outro lado. Cara, é bem difícil construir o bagulho certinho, mano. Eu vou colocar o telhado lá já. Deixa eu botar esse embunk aqui pra fazer alguma coisa. Mano, mas se bem que aqui, véi... Eu acho que a parede vai fazer o seguinte. Como é que a gente quebra lá em cima agora, hein? Tá, não é que eu acho que... Tu tem concha aí? Alguma? Ah, não tenho concha, véi. Tem nada de concha. Eu tenho uma. Cuidado na hora de quebrar as coisas que se caem em cima das outras. Quebra. Isso aí cai em cima das máquinas, quebra as máquinas. Não tem problema, não sei se eu consigo de novo. Tô pensando como que a gente pode fazer isso aqui, mano. Ah... Fazer um negócio aqui, ó. Não, isso aqui é bobeira. Vamos fazer com isso aqui, não. Putz, como é que faz pra fazer aqui em cima, mano? Putz, não dá? Putz, como é que faz? O quê? O telhado? Ah, não. Ah, não. É essa aqui. Achei. Ixi, não é não. E agora? Eu não consegui botar telhado aí, não. O cara tá fazendo alguma coisa aqui, mano. Mas será que você construiu certo esse bagulho? Tem pra botar... Aquele que é tipo piso, só pra... Deixa eu quebrar esses negócios aqui rapidinho. Como é que eu quebro aquele outro ali agora? Ih, caralho, buguei? Tá, deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Tá. Cara, é difícil demais de construir esse bagulho, velho. Papo reto, meu irmão, mano. Acho que é esse daqui, mano. Tô com fome. Tem sementes pra gente plantar. Meu Deus, cara. Que negócio difícil, velho. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Na moral, papo reto, velho, é muito difícil Conseguir esse bagulho, mano Ah, tu quebrou os telhados Tudo? Calma, pô, tô arrumando Não, aqui em cima eu vou fazer o segundo andar, mano Ah, então tem que botar O piso Então, mas eu tô tentando, velho, mas é difícil Tem que quebrar essa parte aqui, ó Consegue quebrar isso aqui em cima? Precisa quebrar aquela parte ali de cima, mano Qual? Esse outro telhado aí Como é que a gente quebra isso aí? Como é que a gente quebra isso aí agora, velho? Eu acho melhor a gente quebrar isso tudo Ah Fazer uma fundação do zero Do zero, né? E fazer a casa sem ser usando Esse negócio aí Sim, é, boa, pode ser, pode ser, boa Vambora Tipo aqui, ó Porque aqui parece que tá mais reto Como é que é o seu trabalho? Eu tenho o recurso Ele me deu Ele me deu itens, mano Top É, porque eu mandei ele Tá, mas eu vou ter que quebrar essa aqui, cara Daqui a pouco você trabalha mais Eu vou quebrar Eu te dou os itens Você vai fazendo E aí eu vou coletando os outros mais itens Ah, você já tá fazendo aí Se a gente faz um comprido assim Não pode ser Caraca, velho Caraca, velho Caraca, você construiu um monte de negócio em cima do outro aqui, velho Não Caraca, agora sim, mano Vai botando a paredinha aqui Bota Qual a paredinha que você tá usando? De madeira A gente tem que virar o... A parte da madeirinha pra fora Ah, beleza Eu tô sem madeira já É que eu usei todas ali, né Ó, eu vou fazer um negócio Você prefere que sobe aqui pelo lado Ou sobe aqui por frente mesmo, né Eu vou fazer a escada aqui A gente já tem uma noção A escada vai ficar aqui, ó Daí a gente faz outro andar aqui, ó E aí... Pô, mas não tem um com janelinha, mano? É, eu acho A gente não deve tá liberado Pô, não é possível que não tenha um de janelinha, velho Vou pegar mais madeira Eu tô sem madeira Ai, velho Pô, a gente tem que liberar o de janelinha, mano Porque senão vai ficar muito feio a nossa casa Mas aí depois a gente quebra a peça e troca Cara, tem alguém quebrando alguma coisa aqui, velho Só eu Ah, que susto Nossa, tô com fome, mano O que é isso? Cara, eu só tô estranhando porque aqui tá bem... Mano, não sei por que que não tá indo, velho Tipo, ele não deixa eu construir a parada Peraí, não constrói ainda as paradas, não Peraí, não constrói ainda, não Vamos fazer, tipo assim Aqui embaixo a gente faz a comida Lá em cima a gente faz os itens, tá ligado? Deixa aqui Não, acho melhor deixar os itens aqui E a comida lá em cima? Então tá, mas bota ele mais perto aqui assim, ó Deixa eu só construir uma outra parada pra você aqui Qual que você tinha construído? Ih, não, o piso que eu botei aqui ficou todo fora do lugar É, então É isso que eu tô falando, pô Eu tô tentando entender qual que é a fita aqui Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Cara, deve ter alguma coisa que a gente não tá... Não, um aqui foi Então, mas por que que foi e os outros não tão indo? Só se é porque não tá com sustentação, mano Tem que ir encaixando Usando as setinhas ali Dos lados, pra frente Cara, mas ele tá... Ele tá estranho, ó Ele não tá na mesma altura Você tem que, tipo, chegar aqui Você dá um pulo pra subir, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Só sei Ai, eu tô sem madeira, João Mas aí tu tá coisando mais pra frente? Não, porque eu tô tentando fazer o negócio aqui bonitinho Mas eu tenho um toque Ai, caralho, mais um Agora sim Meu toque agradece Pô, agora Tá ficando um bagulho de respeito Vou construir uma espalhada aqui embaixo Enquanto isso Pô, agora sim, hein? Gasta muita madeira Aí você falou que tem que mexer o... Ah, tem que ir coisa aqui Porra, construí errada Deixa eu botar uma carnezinha pra assar aí Você... Ah, você quebrou o bagulho da carne? Não fez outro? Não fiz ainda Vou fazer lá em cima então já, peraí E acho que a caminha a gente pode botar em cima Não, aqui é só parada de... Craftar as paradas Ah, nem tem tanta coisa assim pra ter dois andares Mas vai ter Mas vai ter Quebrando a casa toda Calma, filho Só quebrei aqui em cima Que a gente acabou de colocar Tá ficando um bagulho da carne Meu Deus, mano Que bagulho difícil E é que eu não consigo construir aqui Bom, enfim, a gente construiu o bagulho aqui Senão eu vou... Vou fazer um bagulho pra comer aqui Senão eu vou... Cara, eu não consigo construir aqui, velho Não sei porquê Tá, porra O bagulho jogou em você Ai, fé da puta Toma Safado Deixa a comida pra mim aí Que eu tô com fome Coisa boa Mas você teve Cara, vê se você consegue construir o bagulho aqui, ó Que eu também tinha colocado o negócio aqui, ó Ih, tá faltando... Ai, fica faltando um pedaço ali, ó Então, mas ainda tá errado Porque a altura aqui tá Tá vendo? Peraí É que você tem que construir um pra trás ainda Não, não quebra... Não quebra com a machada, não, louca Eu tô sem coisa Não, tá lindo Agora foi Foi, não, mano Tá do mesmo jeito Não, mas tá certo Não tá, pô Não tá da mesma altura, cara Ah, sim Não tá, louca Olha aqui, tá maluca? Ai, esse bicho tacando coisa aqui Ah, um de picareta aqui, ó Vou matar ele pra pegar Ai, não tem o bagulho Ô, coisa boa O bichão matando ele Boa, obrigado, rapaziada Caralho Caralho A parte de picareta aqui, mano Por que eles tão chorando? Mano, o bagulho ia fazer o seguinte Eu já sei qual que é a fita, hein Ó, eu vou atrair os bichos aqui Caraca, eles sumiram Não sei por que tá amanhecendo Cara, a gente construiu alguma coisa errada aqui, velho Nossa, eu tô picareta pra caramba agora Tá, deixa eu ver o que que precisa pra gente Tá, deixa eu ver aqui o que que tá faltando na real Enquanto se resolve em cima Eu vou construindo aqui embaixo, tá? Aí eu já vou dar um Vou dar um upgrade no bagulho aqui Plank, tá, plank Shell A gente tem que caçar aquele shell Vamos fazer o seguinte? Ô, Cíntia Vê se agora encaixou Eu acho que agora encaixou Vamos Deixa eu só fazer um negócio Não encaixa lá Ele fica Caraca, crossbow apareceu pra nós E apareceu um outro Ah, apareceu um kill pra dois E um kill pra um coração Daora, mano Tem um crossbow agora, velho Daora Ô, Cíntia Vamos fazer o seguinte Pra gente acabar esse episódio Depois a gente resolve isso aí, ó Vem cá Vamos fazer Eu vou só fazer meu machado Vamos sair pra caçar Pra caçar aquele Aquele bicho Pra gente conseguir o item dele Pra gente chupar a máquina Pra gente acabar o episódio Bora? Vamos Ih, ó, borboleta Pera aí, deixa eu só Minha espada tá quebrando já Bom, vou deixar Não, cancela Vou deixar uns aqui Pra fazer Depois a gente faz mais Vamos sair lá pra caçar? Vamos Bora então Deixa eu só botar Tá, cadê tu? Bora Pra onde você quer ir? Deixa eu só fazer um baú aqui Pra botar As coisas? Boa, boa ideia Vou fazer um baú Acho que lá em cima Não Faz um baú aqui embaixo, pô Aí lá em cima Faz um embaixo e um em cima Em cima a gente coloca a comida E embaixo a gente coloca O madeira Essas paradas pra craftar Entendeu? Vamos deixar nossa casa organizadinha Nossa, depois você quebra esse bagulho E faz de novo Pelo amor de Deus Tá horroroso isso aqui Sinti Olha isso aqui O que que tá feito? Meu Deus do céu Tá tipo Pra fora ali, cara Que coisa é isso? Deus do livre, mano Você tá doido Tá aqui embaixo É muito ruim de enxergar É difícil mesmo Não, aqui a gente não bota comida, mano Deixa só Só essas Essas paradas assim, ó Pra craftar Tipo madeira e tal Tá ligado? Vamos Vamos atrás dessa porra Valeu, tá lindo? Saúde Vambora Então a gente tem que Não esquece A gente tem que pegar o Você sabe onde que a gente Dropa esse bichinho aí? Não É meio aleatório Só porque a gente quer essa Desgraça Agora ele não vai aparecer Quer ver, mano? Ai, tem dois lobos aqui Não Pô, a gente tá com espada Pô, mata fácil Pelo amor de Deus Aí, ó Pelo amor de Deus Pô, agora né? Tá amassador de lobo Vamos atrás da borboleta Olha o bolo ali Já tô vendo o bolo daqui Quando eu atravessaram a lhama Eu perdi por causa do lobo Isso, ali é uma caverna Eu acho, hein Pô, eu dropei Eu dropei dois escudos aqui, mano Dois corações aqui Ganhei dois corações, mano Você ganhou dois corações? Não, tu fez o... Não, não fiz nada não, pô Ué, se tu tá com o coração Tu fez o amuleto Não, não fiz, pô Tô falando que eu não fiz Aqui, ó Tem uma caverna aqui Costuma ter esse bichinho na caverna Vamos lá dentro Bora Ué? Ah, tem que entrar Caraca, que loucura Vamos ver se a gente acha algum aqui O que é esse item aqui Que dropa aqui desse bagulho? Mushroll A gente... A gente precisa dessas raízes Ah, desbloqueou um bagulho novo aí, mano Que eu tô pegando esse mushroom aqui, eu acho Aproveitar pra pegar todos esses bagulhos aí, mano A gente precisa pegar essas... Pô, eu tinha que ter trazido um bichinho junto com a gente Ó, o bicho aí, o bicho aí Pra ficar com a tocha A gente precisa quebrar essas raízes aqui, olha Eu quebro Segurei Ver se tu consegue quebrar Não Machado, não? Menos dois Pô, então a gente tem que evoluir Então vambora Eu tenho... Eu tenho tocha também, ó Não, mas vamos dar uma olhada aqui, pô Vambora Ah, a gente abriu Já? A gente precisa dessa pedra aqui também Ah, dá pra quebrar esse baú, véi Que pedra? Não tem lugar pra... Essas pedras aqui, ó Que tá na parede Aqui, tem outro baú aqui Dá pra quebrar porra nenhuma, véi? É, a gente tem que evoluir A gente tinha que ter trazido... O que que é isso? Ah A gente tinha que trazer um NPC Pra ele ficar segurando a tocha Não, mas tá bom, pô Ó, essa pedra aqui é diferente Tinha uma semente Dente E uma pá Essa pedra aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não, não consegue quebrar Então na real a gente não consegue fazer nada aqui, mano Aqui, ó Tem um aqui, tem um aqui Um bichinho da concha, um bichinho da concha Vem Bora Ó Vem, 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 vem Boa Peguei um Esse a gente achou Ah, outro baú Ah, achei um crossbow Ah, legal Tem um flash Toma aqui pra você Toma aqui, ó Deixa eu pegar Ó, dropei a flash Aí eu peguei Boa Nossa, deu outra água Ai, caralho Tô na água Susto Tem água aqui, mano Que loucura Vamos ver se a gente achou mais uma concha Puta, pior que não, hein Acabou a... Acabou o lugar Não tem mais não É só isso aqui Mas depois a gente tem que voltar aqui pra pegar essas pedras E essas raízes Tá Beleza A gente fez mais dois Você não tem nenhum desse negócio aí não, Cintia? Tem uma concha Não, desse shell você não tem? Então, eu acho que eu tenho uma Ué, aperta a tab e vem então, pô Eu acho que eu botei lá no baú Escorpião Cuidado que ele explode Ai, quebrou meu negócio Que merda, hein Que outro aqui? Que outro aqui? Ai, pior que eu tô sem negócio E eu não tô enxergando Ai, eu morri Puta que pariu Aí você me fodeu, hein Eu não tava enxergando nada Puta, pior que agora eu achei doido Eu achei... Nossa, achei um monte de coisa aqui, véi Poxa, até eu chegar aí agora Você não consegue? Eu vou tentar Eu vou tentar levar um NPC com a gente, peraí Eu preciso que você venha pra cá E traga... Nossa, tem muito bicho atrás de mim, mano Eu preciso que você traga uma espada pra mim Puta que pariu, Cintia Tá com muito bicho aqui, mano E eu não sei ir embora Eu acho que eu vou morrer junto Eu acho que eu vou morrer também Ai, meu Deus do céu Tô tentando ir, tô tentando ir Nossa, tinha outro baú aqui Cara, pior que o bagulho é eu pegar o seu crossbow, mano Só que eu tô com muito bicho atrás de mim, véi Ai, tem um lobo aqui E eu tô sem nada Pô, você não... Ai, você não fez o bagulho Cara, peraí, mas faz se eu sair Eu achei a saída aqui Eu vou sair, aí a gente pega Lobo tá vindo atrás de a gente Lobo tá vindo atrás, o lobo tá vindo atrás Entra de novo, entra de novo Tem quantos lobos? Entrei Eu entrei de novo, entrei de novo O NPC foi com você, filha da puta Foi, eu tô tentando pegar meu loot Não, Cintia, não vai sozinha, não Você vai morrer, mano Tá com muito bicho aí, véi Pera, volta, 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 volta O NPC matou, ele matou, ele matou Tá, tem muito bicho aí, mano Tô te falando Eu tenho que pegar Achar o meu loot Eu preciso fazer A espada aqui, mano Como é que eu levo Como é que eu faço pra levar o bicho aí? O NPC? É Fala com ele Aí fala de trabalho Pior que eu não tô achando o meu loot Por isso que eu falei, mas tinha que me esperar, véi Calma aí Calma que eu já tô indo já Caralho, véi Tá escuro, eu tô no escuro É, eu falei, né Se eu tivesse me esperado, cabeçudo, véi Tirei meu loot Calma aí Onde que tu tá? Ué, eu tô voltando aí, cara Falei pra você que eu tive que sair daí Calma aí Que eu vou ter que construir um baú aqui em cima Pra deixar umas coisas, ó Agora eu tô contágio Meu NPC morreu Matando a concha Caralho, você matou nosso NPC, mano Ele voltou Onde fica o baú, mano? Que baú Achei Vamos embora Não adianta voltar Não adianta sim, pô Tem que ter Não, eu peguei Eu tô com duas conchas Tô saindo da caverna Vou puxar aqui, né Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ih, achei um monte de carinha De carinha? É Não, mas peraí Que eu tô voltando aí, mano Que eu quero matar esses bichos aí Pra não pegar bastante coisa, véi Quer dizer, nem sei mais pra onde que é Pra cá Caralho, mano Nem lembro mais pra onde que é Vem carinha Ah, é Eu acho Ih, eu tô com inventários cheios Ah, então Por isso que eu vim pra cá também, mano Tava cheio de coisa Tô chegando aí Já aguenta aí Você já saiu? Já saí da caverna É um insuportável Vamos entrar de novo Mas eu tô com inventário cheio Não, mas só pra você me ajudar a matar Vou pegar na caverna Ah, pra você me ajudar a matar os bichos Mas não tem mais A coxa eu peguei Já matou todos os bichos? Já O NPC matou ela Ah, então vambora Ah, mas sem graça esse bagulho de NPC matando, véi A gente tem que matar os bichos Não Não, é Tu que levar ela Não, a gente tem que matar a puta Maluco Cadê a nossa casa agora? Pra cá, ó Pra cá, pra cá Pra cá Onde eu tô? Vem cá Ah, aqui Tem outra conta aqui, ó Ah, é banheiro de desgraçado Ah, eu vou morrer Nossa, quase que eu morri Olha o bicho atrás de você Ah, tá Tô correndo com um pedaço de carne na mão Tá com fome, hein, filha Tem duas conchas aqui no baú, aí Tu vê? Cadê? Ué, tá Cadê a coxa, filha? Aí, boa Vamos upar aqui, então Pra ver o que vai acontecer Ah, eu fiz o bagulho Calma aí Por que a pólvora não quer ir pro baú? Um, dois, três Pô, a gente tem que começar a construir um baú Que dá mais Dá pra colocar mais coisa, véi Tá maluco Pouca coisa nesse baú aí Aí tem que liberar Ih, esse meu negócio tá bugado Eu coloco o negócio no baú, ele volta pra minha mão Um, dois Beleza Então, vamos upar essa bagaceira aqui Ai, eu tô apanhando Ah, você tá apanhando o bicho ali, mano Mata ali na sua esquerda, pô Aê Aqui é o bicho aqui, cara Ah, tu fez outra picareta melhor, né? Não, não fiz não, pô Então liberou pra gente Não, liberou, pô Que eu acabei de construir a parada A picareta é a picareta verde O cinza O cinza é melhor, mano Não, o verde Ah, o verde é melhor Aqui, ó A barrinha verde do lado A gente primeiro precisa fazer o machado Pra depois conseguir fazer a picareta melhor Code Heldsharp Cara, mas como que a gente Como que a gente pega esse Knotch Hood aí? Ah, a gente tem que upar Aquela coisa lá da floresta que eu falei Que coisa? Lá da caverna Ah E como que a gente faz? Esse baú tá bugado E agora, como que a gente faz, então? Tem que fazer essa picareta verde Ah, e aí a gente consegue pegar as coisas lá Pegar lá É, mas pra fazer a picareta verde A gente tem que ter o bagulho Não, a vara só Não, cara, acho que você tá doidona Se você tiver vara de madeira Você consegue fazer esse machado da floresta Aí com o machado da floresta A gente consegue pegar aquela raiz Pra fazer a picareta Nossa, desbloqueou bastante coisa agora, hein, mano? Nossa, mas enfim Chega por hoje Já deu Voltamos no próximo dia Deixa eu só matar esse último aqui Só pra finalizar ele Morri! E a gente finaliza sim É isso, mano E aí E aí E aí E aí